E os signos, o que eles representam? Por que é importante saber o signo e saber onde que Marte estava na hora que tu nasceu? Porque esses posicionamentos, quando você nasce, vou te falar o que é um mapa astrológico que os caras fazem a leitura. Quando você nasce, naquele determinado momento você tem uma foto do céu. Você tem uma foto. E esse mapa astrológico representa exatamente o desenho, não vai mudar. Ele sempre vai ser aquilo. Você nasceu com aqueles signos, que signos, sabe que sinal? Você nasceu com aquela força que você tem que aprender a trabalhar. Então existe um momento exato, um momento exato. Quer ver? De novo, eu sempre gosto de me apoiar nos mestres. Jesus falou, até os seus fios de cabelo, até para quem não tem. Estão contados que o mapa astrológico é o seguinte, quando você nasceu, Vênus estava nesse determinado signo, trocando determinada energia com tal planeta, o Sol estava ali, Mercúrio está ali, que entra em toda a linguagem. E essa força te traz, através da linguagem dos elementos, lembra a gente conversando com elementos? Que o ar é a mente, o outro é a emoção, o outro é a realização. Os signos, eles são divididos em elementos. Então um exemplo, vamos lá, vou te dar um exemplo bem prático. Uma pessoa que tenha o Vênus, que é o planeta do amor, como você escolhe, como você se relaciona, o que você valoriza. Se você tem ele num signo de ar, ar é a mente. Então dificilmente você vai conseguir se firmar num relacionamento, sendo que Vênus representa isso, se você não encontrar uma pessoa que alimente o seu mental com ideias, que tenha conteúdo para você trocar ideia. Então esses determinados posicionamentos, eles podem dar caminhos. Lembra que eu falei que eles te dão caminho, mas eles nunca vão caminhar por ti. Eles te demonstram qual a forma de você perceber como que você pode desenvolver determinadas afinidades com esses posicionamentos. Quer ver como é simples isso? Três planetas que na astrologia as pessoas usam muito na análise, fora aquele signo pessoal que a gente fala. Mercúrio, Vênus e Marte. Mercúrio, ele representa todo tipo de interação que você tem. Seria como se fosse um planeta curioso. Depois que o Mercúrio age, que ele te abre todas as possibilidades, Vênus vem posteriormente representando a escolha. Então seria mais ou menos assim, você quer viajar. Pô, vou viajar. Estou afim de ficar aí uns 15 dias num lugar legal. Você vai ter um monte de possibilidade. Porra, posso ir para a praia, posso ir para a montanha, posso ir para fora do país. Isso é Mercúrio. Você está obtendo dados de acordo com aquilo que você quer buscar. No próprio programa aqui. Vamos brincar no programa. Porra, você tem esse convidado, esse, aquele, você pode fazer dessa forma. Você sempre tem a possibilidade de escolhas. Então você tem dados não somente, é o seu Mercúrio funcionando. Então o astrólogo vendo onde está posicionado o Mercúrio no momento que você nasceu, que é a sua energia, a sua cristalização física dessa foto astral naquele momento, ele pode falar, olha, para você aprender a ver todas as possibilidades, de repente você tem o Mercúrio num signo de água. As suas emoções e seus sentimentos sempre serão o seu guia. Então na hora que você tem todos os dados, vê o que a sua emoção fala. Pô, é aqui. Meus sentimentos estão falando que é aqui o caminho. Deu para entender como a astrologia é legal? Mas ela não está falando, oh não, escolhe esse ou escolhe aquele. Ela está demonstrando através da sua vibração pessoal, qual é a possibilidade de você ter uma assertividade. Depois que se abre o leque de possibilidades com Mercúrio, Vênus representa a escolha, que também entra na linguagem dos elementos. Aí Vênus fala, porra Mercúrio, você mostrou tudo isso, mas eu quero aquele. É Afrodite dos gregos falando para Hermes. Hermes trouxe todo o conhecimento, mas o que eu quero é aquele ali. Aí que entra Marte. Marte é a ação, a realização. Já que Vênus escolheu, agora eu vou partir para cima, para a conquista. Por isso que é o planeta das guerras, das disputas, das conquistas. Então o jogo desses três no mapa, cara, quando você começa a entender a linguagem deles, você tem uma possibilidade incrível de aprender a se abrir para os dados certos. De compreender qual é a linguagem mais correta e mais assertiva para você escolher nesses dados o que é mais legal para ti e como você agir com o seu Marte para que você não erre na sua conquista. Então é maravilhoso. Você começa a entender quem você é, qual é a sua escolha astral. Então quando você fala de um mapa astrológico, representa esse desenho. Representa todos esses posicionamentos que de acordo com o que você está buscando, um astrólogo que faz uma linguagem verdadeira, ele demonstra para você o que é aquele posicionamento que você escolheu antes de reencarnar, o que ele representa como um atributo que você deve aprender a desenvolver em ti. E esses signos, os mais clássicos, leão, aquário, peixe, câncer, eles realmente mudam a personalidade, não mudam, mas determinam a personalidade de alguém como a gente conhece nós leigos? O mapa é muito mais do que só esse signo. Por isso que tem todos esses planetas. Um exemplo, quer ver? Você como leonino. De repente você pega um monte de leoninos. Eles não vão ser iguais. Por que eles não vão ser iguais, cara? Porque cada um, um de repente pode ter a lua, o que a gente chama na astrologia de ascendente, em outro signo. De repente você pega um exemplo, um leonino que tenha bastante a força de Ares, então ele vai ser um criativo, mas um criativo proativo. Porque ele tem muita energia de Ares. Ele vai atrás, ele até briga se for necessário pra conseguir o que ele quer. De repente você já pega um leonino, que tem outros planetas, outras forças em Libra, ele é mais harmônico, ele troca a ideia antes, ele escuta o que o outro fala. Então isso oferece uma gama muito grande. Por isso que o horóscopo, lembra que você perguntou no início do nosso bate-papo, ele é muito falho. Porque ele dá só uma raspadinha no céu pra te falar mais ou menos quando estão as coisas. Não, a astrologia é uma coisa séria. Que você pode estudar de uma forma individual, que é o correto, pra entender as energias pessoais daquela pessoa que tá precisando de uma ajuda, aonde você vê esses posicionamentos e você demonstra o que é o lado bom de cada signo, de acordo com os posicionamentos, e o que é o lado ruim. Para que a pessoa aprenda a não jogar a sua energia só naquele lado complicado daquele posicionamento específico e aprenda a trabalhar mais a fluência. É quase um passe de mágica e as coisas começam a rolar.